Foi aprovada a adoção por casais do mesmo sexo. Os projetos de lei passaram esta sexta-feira no Parlamento, com os votos a favor dos partidos de esquerda. Também 19 deputados do PSD disseram sim à adoção por casais homossexuais. O neto de Marionéria vive com duas mães, mas até agora o Estado só lhe reconhecia uma. É meu neto e eu tinha sempre muito medo que houvesse qualquer coisa e que me tirassem. Quer dizer, o meu neto é o meu neto. Há muitas crianças de famílias que não esperaram pela lei, que já existem, que estão aqui e que neste momento podem ser mais protegidas e podem ver o Estado a dizer sim senhora tu tens duas mães, sim senhora tu tens dois pais. Foi às dezenas de ativistas nas galerias do hemiciclo e às tantas famílias que representam que foram dirigidas as últimas palavras do socialista Pedro Delgado Alves neste debate. Hoje damos resposta a estas famílias finalmente e a elas devemos o respeito pela paciência que tiveram para aturar a falta de respeito do Parlamento nos últimos anos. O projeto foi aprovado. Antes trocaram-se os últimos argumentos, longe dos discursos mais inflamados que marcaram os da última legislatura, nos três debates sobre a adoção por casais do mesmo sexo. Senhores e senhoras deputadas, a história está nas vossas mãos. As crianças institucionalizadas têm o direito a ter uma família que as acolha. Eu tento pôr-me nas vossas cabeças, mas às vezes de facto não consigo. Se for assim individual pode ser que passe despercebido. Se for casal a coisa nota-se mais. Oh senhoras e senhores deputados. Não são preconceitos, são factos. Nasce-se biologicamente do masculino e do feminino. E cresce e forma-se a profissionalidade na complementaridade dessas dimensões. Ter liberdade de voto não é votar como lhe apetece. E é essa liberdade de voto muito livre, mas muito responsável, que o PSD espera de todos os deputados. Leituras sobre o que é ou não a liberdade de voto. A 19 dos deputados sociais-democratas permitiu que respondessem sim à adoção por casais homossexuais e que se juntassem à larga maioria parlamentar, que aprovou os diplomas de PS, Bloco Verdes e Partido das Pessoas, Animais e Natureza. Obrigada.